Estou aqui ao vivo aqui no Altacê, aqui com uma pessoa muito ilustre. Amiga, está bom hoje em dia trabalhar? Nunca muito bom não, mas aqui em alto, você está ótimo. Está bom hoje aqui, né? Está ótimo. Qual é a sua inspiração de estar aqui hoje à noite? A minha inspiração aqui é para dar com o suadrono, liberação. Você é do Rio de Janeiro? Sou do Rio de Janeiro, né? Estou aqui nessa terra. Mas do Rio ali é onde do Rio? É ali no Jacarepaguá. É muito bom. Você está no canal do André, viu? Está certo, pode deixar que eu vá seguir. André, canal TV do povo aqui com a Caioca, muito bonita, legal. E com a minha amiga, trabalhando com a minha amiga aqui, né? Isso. Você começou com o André? Comecei hoje. E aí, o que está achando? Estou achando muito legal, gostei. Está ótimo aqui, né? Ótimo. Você está no meu canal, está quase mil pessoas de venda. Você está no meu canal, viu? Você está no seu bom trabalho e continue com a gente aqui. Um abraço. Valeu, carinhão. Está vendo? Vamos ao vivo aqui, irmão do meu canal. André, canal TV do povo aqui. Uma rapaziada muito linda, muito bonita aqui. Que vieram ali, olha o que ele diz ali, ó. E vão embora amanhã, vai para suas casas. Mas antes dela ir embora, vai deixar aqui uma reflexão, uma palavra aqui. Um despedimento de uma cidade que ela realmente gostou e adotou. Mas esse rapaz aqui, abençoado com a bebeira, ó. Se mandou atenção, ó. Aqui, ó. Fica à vontade. Estamos aqui em Olidas, a cidade maravilhosa. Muito importante para conhecer o general. Eu adoro aqui. Hoje é minha noite. Hoje é a noite, né? Amanhã a cidade está indo embora. Jumbo. Muita tristeza, né? Foi um filho, mas espero voltar mais tarde. A gente estava aqui, né? Nada pior que na linha. Então, estou bom, né? Segue ele no canal dele aí, curte, comê-lo e compartilha. Obrigada. Vamos, hein? 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 Sobre essa noite, vamos, hein? Oi, pessoal. Muito bem. Boa noite. Estamos aqui em Olidas com o Marinho, que já falou. Então, tem um prazer com ele. E em breve, voltaremos com o Marinho. Muito obrigada. Foi aproveitável chegar aqui. Chegou demais. Meu Deus, gente. Chegou aqui. Chegou tanto depois. Não, só está feliz. Está assim, com a sua apertada, já indo embora. A tristeza um pouquinho. A saudade de Fábio é muito grande, né? Mas está sendo muito ruim deixar a receita. E você? Despera de Olinda. Despera de Olinda e uma boa viagem. Despera de Olinda e uma boa viagem. Pode falar. Tchau, Olinda. Daquele dia a gente está aqui de novo. A gente vai vir pra cá. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Só? Contra você. Tchau, tchau. Obrigado.